Continue assistindo Brasil Off-Road, esporte e aventura. Pra gente que faz parte desse mundo off-road, nós sabemos que o lema das provas pra quem compete é o seguinte. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. O importante é estar ali acelerando e competindo, não é mesmo? Então, ainda em Santa Catarina, vamos conferir também tudo o que rolou na quarta etapa do Mitsubishi Motorsport Sudeste, que fez jus a esse lema e deixou a disputa ainda mais acirrada depois dessa etapa. Minha previsão de frio e chuva afastou os competidores que lotaram a quarta etapa do Mitsubishi Motorsportes, realizada em Florianópolis, Santa Catarina. A expectativa é boa, apesar do tempo estar chovendo, o piso está bem molhado e tudo, vai dar um pouquinho de erro nas medidas, mas estamos com uma boa expectativa aí de chegar bem na etapa. Essa etapa do Florianópolis está muito truncada, então vamos dizer assim, é muita curva fechada, sem visibilidade, o trajeto está sendo em terra molhada, em muita lama, está muito escorregadio, mas está sendo emocionante, está sendo muito legal. Pelo segundo ano consecutivo, as duplas percorreram as trilhas da região de São Pedro do Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas, passando por trechos sinuosos, subidas, descidas e estradinhas de fazendas. A briga pelo título esquentou a categoria graduados. A dupla de pai e filho, Luiz Roberto Ekel e Luiz Felipe Ekel, venceu pela segunda vez seguida e acirrou a disputa pela vitória da temporada. A melhor coisa que tem é que a gente está em família e tal, e é muito legal. E acabou a gente estando 11 anos juntos aí fazendo aí, e aí sabe, dá umas brigas no meio, mas é normal. Mas é legal. A dupla campeã da categoria turismo, Norival Nogueira e Marcelo Bóstoli, chegou ansiosa com a previsão do tempo. Mas mesmo assim, fizeram uma ótima prova e chegaram na frente. Foi relativamente tranquila, viramos bastante, escorregamos bastante, mas no final a gente conseguiu aí um resultado bom. Diferentemente das duas outras categorias, os vencedores da Turismo Light não estavam preocupados com o título do ano. Afinal, essa foi a primeira vitória do ano. Entre as mulheres, a melhor colocação ficou com a dupla Paula Breves e Vilma Quintais. Foi uma prova cansativa, porque a gente tinha que manter a velocidade o tempo todo, não podíamos desviar. E tinha os terrenos, os terrenos, o piso estava muito escorregadio, então tinha que manter bastante a tensão. Resultado, quarta etapa Florianópolis Santa Catarina. Categoria graduados. Categoria turismo. Categoria turismo light. Categoria turismo. Copa Ouro Preto de Mountain Bike 2011, terceira etapa, dia 7 de agosto em Ouro Preto, Minas Gerais. Informações, www.circuitosporteemação.com.br Copa Capixaba de Mountain Bike 2011, terceira etapa, dia 7 de agosto de 2011 em Pancas, Espírito Santo. Informações, acesse www.casinhadeaventuras.com.br Rally dos Sertões 2011, dia 9 de agosto em Goiânia. Informações, www.sertões.com. Não saia daí! Brasil Uphold, esporte e aventura, volta já!